E neste sábado o Goiás volta a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A Dessa vez enfrenta o Bahia fora de casa Jogo de 6 pontos, jogo importante É confronto direto dentro daquele campeonato particular que o Goiás participa O Goiás pode ter novidade na escalação titular Tadeu treinou normalmente e pode ser titular já contra o Bahia E mais informações logo depois da vinheta Saudações Esmeraldinas, aqui quem fala é Guilherme Sampaio Sampa Mito Neste sábado dia 20 de maio o Goiás enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova Às 16h pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A É aquele famoso jogo de 6 pontos Quem vencer dá um salto importante na tabela e afunda o adversário Goiás não tem um retrospecto muito bom jogando na Bahia É um jogo para pontuar, se vencer é excelente Mais um pontinho já é de bom tamanho Pontuando fora de casa contra um adversário direto E antes de mais nada, antes de falar do jogo Eu gostaria de pedir para você deixar o seu like Se inscrever no canal se não for inscrito Ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives Porque assim você ajuda o nosso conteúdo a este vídeo a chegar a mais e mais Esmeraldinos Porque o canal Sintonia Esmeraldino é feito de Esmeraldino para Esmeraldino Então neste sábado o Goiás volta a campo Desta vez pelo Campeonato Brasileiro da Série A Goiás que foi de Belém direto para Salvador Não veio para Goiânia Alguns jogadores encontraram a delegação já em Salvador Que foram os casos do Dieguinho, Dodôzinho e Gabriel Novaes Gabriel Novaes que ficou muito tempo fora de ação Por conta de uma tendinite no joelho Agora está recuperada e está relacionada para o jogo deste sábado contra o Bahia Então para falar mais um pouco de Bahia e Goiás Eu preparei aqui algumas informações do jogo E logo depois análise e opinião de Bahia e Goiás Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Então vamos falar aqui de Bahia e Goiás Neste sábado às 16h na Itaipava Arena Fonte Nova Então é aquele jogo de 6 pontos Bahia é o 14º colocado e Goiás é o 15º colocado Ambas as equipes têm 6 pontos 2 vitórias e 4 derrotas na competição Quem vencer vai dar aquele salto na tabela Então pontuar uma vitória é muito importante para o Goiás nesse jogo Sempre agradecendo aqui os nossos parceiros A Space Green, loja dedicada a você, torcedor Esmeraldino A Verdão Transportes, Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia X-Pro 365, quem aposta ganha Shopping do escritório, o móvel na sua medida E conceito Goiás Marca licenciada de produtos e acessórios do Goiás Esporte Clube A arbitragem do jogo fica por conta de Danis da Silva Ribeiro Serafim De Alagoas O Danis que fez 10 jogos nesse ano 1 jogo pela Série A 2 jogos pela Série B 2 na Copa do Brasil e 5 na Copa do Nordeste O Danis é um árbitro jovem Que está aí trabalhando como auxiliar de VAR Às vezes é escalado como árbitro E está indo para o seu segundo jogo como árbitro Nesse ano na Série A Ele apitou um jogo Apitou América 1, Cuiabá 2 E nesse jogo ele deu 7 cartões amarelos Deu um cartão vermelho Não deu nenhum pênalti E deu 31 faltas Número elevado de faltas Assim como o último árbitro que apitou o jogo do Goiás Contra o Botafogo tem uma média elevada de faltas Os auxiliares são Brigida Cirilo Ferreira Que é FIFA de Alagoas também E Eduardo Gonçalves da Cruz Que é do Mato Grosso do Sul O VAR é Rodrigo Guarizo Que já esteve em 2 jogos do Goiás Contra o Internacional Rodrigo Guarizo que esteve em 2 jogos fora do Goiás Que foi contra o Internacional E contra o Flamengo Muito tem se colocado Uma pressão sobre a arbitragem Porque ambos os times E dentro da escala da arbitragem A gente tem que ter atenção Porque está existindo um jogo de bastidor forte Tanto do Goiás quanto do Bahia Porque ambos têm reclamado muito da arbitragem Então as diretorias têm reclamado muito Sobre possíveis Sobre serem prejudicados pela arbitragem Então a gente tem que ter atenção Como vai se portar a arbitragem Nesse jogo Bahia e Goiás O estádio é a Itaipavarina Fonte Nova Com capacidade para 48.902 pessoas Os ingressos ficam com valores de inteira De R$ 56,00 até R$ 200,00 O espaço de visitante de cada torcida do Goiás Tem inteira R$ 120,00 e R$ 60,00 Para nós, torcedores do Goiás Que vamos assistir aqui de Goiás no jogo A transmissão fica por conta do Premier O histórico do confronto Goiás leva vantagem no histórico de confronto geral Com 36 partidas realizadas no total Com 12 vitórias do Goiás 10 vitórias do Bahia 14 empates 53 gols marcados pelo Goiás E 47 gols marcados pelo Bahia Com o Bahia como mandante Foram realizadas 15 partidas Com 3 vitórias do Goiás 8 vitórias do Bahia 4 empates 16 gols marcados pelo Goiás E 26 gols marcados pelo Bahia O último confronto Foi justamente na Fonte Nova O empate em 3x3 No campeonato brasileiro de 2020 Que o jogo foi realizado em 2021 A última vitória do Goiás Sobre o Bahia na Fonte Nova Com o mando de campo do Bahia Foi nos anos 2000 Então tem aí 23 anos Mas o Goiás não vence o Bahia fora de casa E como chega o Bahia O Bahia que é adversário direto do Goiás Bahia que subiu esse ano Para a Série A Conseguiu acesso para a Série A de 2023 Nesse ano já realizou 6 partidas pela Série A Com 2 vitórias e 4 derrotas Como mandante tem 1 vitória e 2 derrotas No total o Bahia tem 6 pontos É o 14º colocado com 8 gols marcados E 11 gols sofridos Os últimos jogos como mandante do Bahia Perdeu o primeiro jogo como mandante Para o Botafogo Depois venceu o Curitiba Venceu um confronto direto Perdeu para o Flamengo no último jogo Jogo polêmico aí Inclusive a diretoria do Bahia Fazendo bastante pressão Sobre a arbitragem Jogando dentro de casa O Bahia tomou gol em todos os jogos Mas também fez gol em todos os jogos Os últimos jogos Os últimos 3 jogos do Bahia Pelo Brasileirão Tem a vitória dentro de casa Sobre o Curitiba Perdeu para o Santos fora de casa por 3x0 E perdeu para o Flamengo dentro de casa por 3x2 Os últimos 5 jogos do Bahia O Bahia tem 2 vitórias 1 empate e 2 derrotas Um jogo sendo pela Copa do Brasil Os outros 4 pelo Campeonato Brasileiro da Série A E o Goiás que chega para enfrentar o Bahia Fora de casa Com o seguinte desempenho O Goiás no total realizou 6 jogos Tem 2 vitórias e 4 derrotas Assim como o Bahia Mas como visitante O Goiás tem uma das piores campanhas como visitante até agora Do Campeonato Brasileiro da Série A O Goiás não venceu nenhum dos 3 jogos que fez como visitante E na sua campanha geral O Goiás é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro Com 6 pontos 5 gols marcados E 12 gols sofridos Os últimos jogos como visitante O Goiás perdeu todos Como eu falei Então marcou gol E sofreu 5 gols em 3 jogos 2 derrotas e 1 vitória Já nos últimos 5 jogos No geral O Goiás tem 3 vitórias e 2 derrotas O Goiás Se você acompanha aqui os nossos vídeos É a primeira vez que o Goiás tem mais vitórias Do que derrotas ou empates Dentro do seu retrospecto recente de 5 jogos Então o Goiás vem evoluindo E tenta alcançar a sua primeira vitória Fora de casa na Campeonato Brasileiro da Série A Tenta ir nesse jogo de 6 pontos Um jogo importante contra o Bahia E como o Goiás vai ser escalado? Qual é o provável Goiás Que deve jogar contra o Bahia? Acredito que o técnico Emerson Ávila Deve permanecer com a mesma estrutura E padrão de jogo Que vem adotando nos últimos jogos E referente ao último jogo Goiás fez Nesse meio de semana Na Copa Verde Nós devemos ter uma novidade aí no gol O retorno do Sander e do Dieguinho Então Goiás deve ir a campo com Tadeu no gol Bruno Mello e Lucas Alta Duplo de Zaga Sander e Maguinho nas laterais Guilho Oliveira Dieguinho Zé Ricardo e Palácios No meio de campo Alisson e Matheus Peixoto Goiás que tem a novidade De ter aí o Gabriel Novaes No banco de reservas né Gabriel Novaes que ficou fora Por muito tempo Por conta de lesão Quem sabe aí a gente tem a lei do ex né Porque Alisson, Matheus Peixoto E Gabriel Novaes Jogaram pelo Bahia As ausências seguem sendo Morelli com lesão na coxa Apogi com dengue Guilherme e Vinícius com lesão no tornozelo A gente tem que ter atenção amanhã Porque Goiás tem quatro jogadores Pendurados com o segundo cartão amarelo O Lucas Alter né Que mesmo cumprir suspensão contra o Flamengo Volta aí a estar pendurado Porque ele foi expulso direto Contra o Palmeiras E não anula o cartão amarelo Que ele já tinha tomado O Dieguinho tá aí com dois cartões amarelos Matheus Peixoto também E o Zé Ricardo São os pendurados do Goiás Próximos jogos do Goiás O Goiás aí que Nessa terça-feira já volta a jogar Joga contra o Universitário Pela Copa Sul-Americana No outro sábado enfrenta o São Paulo Pela oitava rodada Copa Brasileira Série A Na quarta-feira tem o jogo Contra o Paysandu O jogo da volta né Da Copa Verde E tem aí Depois jogo em casa Contra o Cuiabá Pela nona rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série A Então vamos falar aqui Um pouco de opinião E análise sobre Esse jogo Bahia e Goiás Goiás que Como dito aqui Durante o vídeo O Goiás não venceu ainda Fora de casa O Goiás sequer Pontuou fora de casa E nem marcou gols Então é muito importante Como eu tenho frisado Durante os vídeos do campeonato As nossas lives O ataque do Goiás Precisa funcionar O Goiás tem 5 gols No campeonato E apenas um gol Foi marcado por atacantes Então Tanto A parte criativa do Goiás Precisa funcionar Como também os atacantes Só o Matheus Peixoto Fez gol O Goiás tem tido dificuldade Em encontrar Essa outra peça De ataque Porque o Matheus Peixoto Sozinho Não vai conseguir resolver O problema do Goiás Porque o Matheus Peixoto Depende Desse setor de criação Depende do Palácios Depende Depende do segundo atacante O Goiás O Vinícius O Alisson O Diego Gonçalves E nenhum ainda Tem tido Grande destaque O Alisson Nos últimos dois jogos Jogou bem Jogou bem contra o Botafogo Teve um jogo razoável Contra o Pai Sandu Então Precisa de uma sequência Para essa afirmação Temos retorno Do banco de reservas Do Gabriel Novaes Que pode ser uma peça Eu no meu time ideal Pelas características Do Gabriel Novaes E do Matheus Peixoto Eu vejo Num futuro próximo O Goiás Utilizando esses dois jogadores Para compro o ataque Porque como os pontas Não tem sido efetivos O Gabriel Novaes Junto Com o Matheus Peixoto Seria uma dupla Interessante Os dois são jogadores De área Mas o Gabriel Novaes Tem uma característica Peculiar Que ele é muito rápido E sabe fazer a beirada Também Então seria interessante Jogar Gabriel Novaes E Matheus Peixoto Quem sabe No futuro próximo Esse jogo Como eu disse É um jogo De seis pontos É um jogo Que vale muito Para o Goiás E também para o Bahia O Goiás Vencendo esse jogo Não só Dá um salto Na tabela Como se distancia Do Bahia Ambos hoje Tem seis pontos Então o Goiás Conseguindo chegar A nove pontos Abre vantagem Sobre o Bahia E todo confronto direto É muito importante Não só Por questão de pontuação Mas também Por questão de classificação Porque vai que lá No final do campeonato Empata Goiás E Bahia E o confronto direto Pode decidir aí O futuro das equipes Dentro da competição O jogo Tem um bastidor Bastante pesado Porque Ambas as diretorias Tanto de Goiás Como Bahia Vem reclamando bastante Das arbitragens Que o Goiás teve Então o Goiás tem aí Reclamado bastante Então Tá sendo bem temerário A questão da escalação Por quê? O árbitro é bastante jovem Com pouca experiência Então Vai ser uma pressão Muito grande Sobre a arbitragem Nesse jogo Entre Bahia E Goiás Outro ponto Que vale destacar É que o Goiás Não vence o Bahia Há muito tempo A última vitória do Goiás Sobre o Bahia Foi nos anos 2000 Quando o Goiás A última vez do Goiás Venceu o Bahia Fora de casa Então faz bastante tempo De 23 anos O Goiás Não vence fora de casa Embora Que a última derrota Do Goiás Para o Bahia Também foi em 2016 Já tem um temminho bom Que o Goiás Não perde para o Bahia Empata lá E às vezes Ganha aqui E por aí vai Tanto o Goiás Quanto o Bahia Tem problemas defensivos O Bahia Nos três jogos Que fez dentro de casa Sofreu gols Mas o ataque do Bahia Funciona O Goiás Tem problemas defensivos Sofreu um gol a mais Que o Bahia O Bahia sofreu 11 O Goiás sofreu 12 Mas o ataque do Goiás Fora de casa Não funciona Eu espero que o Goiás Consiga corrigir isso Explorar As deficiências Que o Bahia tem No seu setor defensivo Existe uma expectativa Muito grande Sobre o time do Bahia Nesse ano de 2023 Porque o Bahia Recentemente Foi comprado Pelo Grupo City Então Espera-se um pouco mais Do time do Bahia E o Bahia Tem um elenco Bastante qualificado Mas que ainda Não deu uma grande Resposta E tem algumas dificuldades Por exemplo No setor defensivo O Bahia Tem sofrido Bastante gols Se você viu O Bahia Sofreu 11 gols Um gol A menos que o Goiás Mas o Goiás Também Tem dificuldades Em seu sistema Defensivo E o Goiás Tem aí O seu primeiro Confronto direto O Goiás Venceu o Corinthians Venceu o Botafogo Em jogos Que ele teve Oportunidade de pontuar O Goiás Que só pontuou Dentro de casa Vai em busca Desses pontinhos Fora de casa Uma vitória Seria de muito Bom grado Para o Goiás Para a sequência Do campeonato Então é um jogo Decisivo Para as duas equipes Tanto para o Goiás Quanto para o Bahia É um jogo Que vale muito Vale muito Para essas duas equipes Dentro das suas competições Particulares Porque Tanto o Bahia Quanto o Goiás O primeiro objetivo No campeonato É a permanência Então eu gostaria De ouvir de você Qual a sua opinião Para o jogo de amanhã Qual a sua escalação ideal Se você está otimista Qual o seu palpite Deixe aqui nos comentários Para a gente debater E trocar uma ideia Sobre Bahia E Goiás Neste sábado Às 16 horas Dia 20 de maio A quem falou com você Foi Guilherme Sampaio Sampamito Agradeço você Que viu esse vídeo Até aqui Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para os próximos vídeos E próximas lives Saudações esmeraldinas E até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui Eu sou Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou